Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez nós somos de volta e o que vem por aí sobre auxílio emergencial e Bolsa Família. Novidades, primeira coisa que eu quero deixar bem claro, o governo federal nesse momento está preocupado com a possível prorrogação do auxílio emergencial, para que não haja prorrogação do auxílio emergencial no mês de agosto, seria necessário pelo menos de 60 a 70% de toda a população brasileira ser imunizada. Mas cadê a produção? Cadê as vacinas? Aí o presidente Jair Bolsonaro já manteve um contato a pedido do ministro Paulo Guedes, presidente, temos que imunizar, temos que vacinar a população porque só assim é que as pessoas vão voltar a trabalhar havendo essa imunização de pelo menos 60 a 70% da população. Então o negócio é vacinar. O presidente Jair Bolsonaro já entrou em contato com o presidente Putin, presidente lá da Rússia. Para quê? Para o Brasil preparar justamente as suas vacinas. Seria Sputnik. Por que isso? Para evitar gastar com auxílio emergencial e também para que a população volte ao seu cotidiano normal. A aposta é vacinação, imunização. Porém o ministro João Roma Neto, ele que é responsável pela cidadania, cidadania que é responsável pelo Bolsa Família, pelo auxílio emergencial, ele deu uma entrevista e você vai ouvir o que foi que ele disse. Falando sobre a questão de simplificar o Bolsa Família e também tornar mais fácil o acesso. O ministro da cidadania João Roma, ele afirmou hoje, terça-feira, dia 6 de abril, que o governo federal estuda ampliar o programa Bolsa Família, além de simplificar as regras de acesso ao benefício a partir de agosto, quando encerra essa rodada do auxílio emergencial. A declaração foi feita no site UOL. Durante essa entrevista, você vai ouvir parte dela em conversa conduzida pela colunista Carla Araújo e também pelo repórter Felipe Andretta. Ele falou o seguinte, que para 2021, palavras dele, temos saldo para poder vislumbrar a ampliação do programa. Estamos levantando os dados para encontrar a equação mais sustentável. Eu estou interagindo com a área econômica para levantar fontes e recursos para 2022 e adiante. Há estudo aqui que visa simplificar regras e as regras de acesso para se tornar mais fácil, também estruturas políticas, o Bolsa Família e daí com orçamento devidamente apontando cabendo no teto, podemos avançar nesse programa social, que é um programa muito importante. O Ministério da Cidadania é a parte que é responsável pelos programas auxílio emergencial e também pelo Bolsa Família. Bem, de acordo com o Roma, a sobra orçamentária, porque os beneficiários do Bolsa Família serão contemplados pelos quatro pagamentos do auxílio emergencial. Segundo o ministro, esse gasto não será contabilizado no orçamento do programa, que fica, portanto, como uma tipo gordura de quatro meses nas contas. O governo, inclusive, está buscando a embalagem do novo Bolsa Família. Foi, inclusive, questionado sobre uma possível mudança de nome do Bolsa Família, já que é um programa que foi iniciado em 2003 pelo PT, quando o ex-presidente, na época, era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, o ministro Roma afirmou que o governo não está tratando de nomenclaturas. Mas eu lembro que o ministro Paulo Guedes trata sim. Ele falou que tem interesse de mudar o nome para o Renda Brasil. No ano passado, o governo federal, inclusive, chegou a estudar um novo programa social, que seria justamente esse Renda Brasil, que substituiria o Bolsa Família e deixaria uma marca social no mandato do presidente Jair Bolsonaro. Vários temas têm sido abordados e há outros programas que buscamos formatar. É natural que ocorra demanda de marca, Mas já ficou claro que o governo Bolsonaro não tem esse viés marqueteiro, mas sim que tem buscado estruturar certas ações de Estado, como o Bolsa Família, que não é legado de governo ou partido. É uma conquista do povo brasileiro. Mas, do que embalagem nova, precisamos que esse recurso chegue de verdade até a população brasileira. Sobre a questão do 10º do Bolsa Família, também foi abordado. Mas, antes, escuta aí palavras do próprio ministro João Roma, durante essa entrevista, as principais partes que ele falou, tá? Então, escuta aí o que foi que ele disse. Com você, João Roma Neto, o ministro da Cidadania. Olha, Carla, para tanto, vamos precisar novamente de aprovação legislativa. Então, caso a situação se agrave, que não é o que nós apostamos, uma vez que o ritmo de vacinação tem avançado, e esperamos que a gente consiga superar isso o quanto antes, mas para haver novas parcelas, esse auxílio que foi autorizado agora, são quatro parcelas de R$ 250, mas para novas parcelas, precisa de nova autorização legislativa, apontando novos recursos para o auxílio emergencial. O que é que o governo, o que é que nós estamos preparando, por outro lado? Nós temos o recurso do Bolsa Família, programa esse que nós estamos estudando, sua ampliação e reestruturação. Então, ao mesmo tempo que estamos executando agora para as quatro parcelas do auxílio emergencial, pretendemos, sim, dar uma reforçada no Bolsa Família, para que a partir do mês de agosto, em especial o público vulnerável, que já está escrito no Bolsa Família, que agora no mês de março, teve o recorde de beneficiário com R$ 14,520,000, possam, de fato, retornar ao programa Bolsa Família, já com um anteparo mais reforçado, para que essas famílias tenham, sim, uma rede de assistência durante esse período. Ministro, o senhor falou há pouco que caso a situação se agrave, talvez a gente possa ter mais parcelas ou parcelas maiores. Quão grave essa situação tem que chegar para justificar essa nova medida, na sua visão? Um número de mortes específico? O que eu falei, Felipe, é que caso, passados quatro meses, a situação perdure, e o Estado brasileiro, digo, o governo federal e o legislativo, justamente, verifiquem que é crucial novas parcelas do auxílio emergencial, medida como essa, tem que ser novamente aprovado pelo Congresso Nacional, com novo limite de recurso, para que aí sim, o governo federal possa efetuar novas parcelas do auxílio. No momento que nós temos em tela, são quatro parcelas de auxílio emergencial, no valor de R$ 250,00, com duas exceções, R$ 150,00 para a família de uma pessoa só, e R$ 375,00 para as mulheres chefes de família. Portanto, Thaís, isso aí foram as palavras do ministro João Roma Neto, durante uma entrevista ao site UOL. E aí ele deixou bem claro, em agosto, a possibilidade de ter mais facilidade de acesso ao Bolsa Família. Seria a questão de ampliar mais vagas e simplificar as regras. E isso daria mais oportunidade para atender um número maior. Sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro, ele teve um contato com o presidente da Rússia, e aí o Brasil poderá produzir, fabricar a sua vacina, que seria a Sputnik V, em vídeo publicado no seu Twitter, o presidente disse ter participado de uma reunião com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, e que a negociação sobre a vacina está avançando. Por que isso? Por que isso? As vacinas simplesmente não estão acompanhando a solicitação dos governos estaduais, das prefeituras é muito pouca o número de doses. A produção está muito lenta, está muito devagar, e tudo isso vai estourar onde? Nos cofres da União. Porque se a população for vacinada, pelo menos 70%, fala-se alguns especialistas, eles falam aqui de 60 a 70, 70% da população sendo vacinada ajudaria muito a normalizar, ou seja, diminuiria a pressão sobre os leitos, sobre os hospitais, enfim. Mas até agora não chegou nem estar na casa dos 6, 10% aproximadamente da população, então falta muito. E lógico, existe também a lei que foi aprovada, que depois que pagar essas quatro parcelas do auxílio emergencial que vai abrir o maio, junho e julho, em agosto, a lei foi aprovada para isso, a medida provisória foi aprovada para isso, em caso de necessidade de ter uma nova provocação, assim fará. mas também ficou uma regra dizendo que só poderá ter a prorrogação se tiver dinheiro, se tiver verba nos cofres da União. E aí é que mora o perigo. De repente, quem que vai confirmar que o Brasil tem dinheiro? Quando chegar no mês de agosto, a população com toda certeza, do jeito que está caminhando, não vai dar tempo de vacinar essa população e vai começar a quebradeira de novo. E a cobrança também, cadê a prorrogação? E o governo vai dizer que não tem dinheiro. Simplesmente, essa será a justificativa. Então, o governo está preocupado em querer vacinar, segundo o próprio ministro Paulo Guedes, o segredo é vamos trabalhar em cima de imunização. Vamos vacinar para que as pessoas voltem a trabalhar normalmente e evite lockdown, restrições, enfim. Só assim, a vida poderá voltar ao normal. É a aposta do governo é imunizar, é vacinar. Dá a tua opinião sobre tudo isso. O que é que você acha, hein? O governo está certo, apostando agora nas vacinas. Sputnik V seria o reforço para que o Brasil possa produzir aqui no Brasil mesmo, enfim, na terra, aqui no país. O que é que você acha, o que é que você entende desse processo? Facilitar também as regras, porque muita gente está precisando entrar no Bolsa Família. Para você ter uma ideia, mais de 2 milhões estão na fila de espera aguardando uma vaga e até agora, nada. simplificar as regras e ampliar os números de vagas e principalmente aumentar os valores. Isso é o mais importante nesse momento. Oh, não esquece, dá um joinha, dá um like aqui, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aproveita e se inscreve. Está vendo aqui o nome embaixo? Escrever as textas a cada em vermelho. Clica aqui, fazendo isso, vai aparecer um sininho e nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Hoje começou os pagamentos para quem nasceu em janeiro do auxílio emergencial aos informais. Dia 16, vai começar o pagamento aos beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 1. Dia 14, dois dias antes, vai ser enviado as mensagens para confirmar os 10 milhões e meio de aprovados do Bolsa Família, quem receberá, quem terá direito a receber o auxílio emergencial. Dia 14, o resultado sai, né? Muito bem. Estou lá no blog Alex Silva, lá no Instagram. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá. Blog Alex Silva. Pessoal, abraço forte, dá a tua opinião, não esquece, compartilhe esse vídeo aí no seu grupo WhatsApp, na linha do seu tempo, do Facebook. É importante. Não esquece, dá a tua opinião, o que você acha? Você concorda com o ministro, o João Roma Neto, que deve acontecer isso? Facilitar mais as regras para ter mais vagas para o Bolsa Família? O presidente Jair Bolsonaro está certo, fazer essa parceria com a Rússia e produzir a sua própria vacina? Seria a Sputnik V aqui no Brasil em parceria com a Rússia? O que você acha? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri